Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo, vamos falar sobre os elementos do movimento na dança criativa. E aqui é o professor Peterson. Então, como eu disse para vocês, nós vamos identificar os elementos do movimento corporal que estão presentes, principalmente nas danças criativas, mas nós podemos identificá-los, na verdade, em todas as danças. Mas, para a gente começar a nossa conversa, eu quero perguntar para vocês, o que é dança? Você consegue definir dança sem balançar o corpo, sem fazer de conta que está dançando com alguém? Você consegue definir o que é dança utilizando somente as palavras? É um pouco difícil, né? Vamos ver por quê? Olha só, a dança, primeiro, é uma manifestação artística. Segundo, ela é caracterizada pelo uso do corpo, por isso que, naturalmente, quando a gente vai falar sobre dança, a gente quer usar o nosso corpo, é uma das características da dança, é o uso do corpo. E, terceiro, ela se caracteriza pelos movimentos retimados aos sons de músicas, por isso que é tão fácil explicar a dança movimentando o corpo, é natural, quando se fala de dança, lembrar de movimento do corpo, tá? Então, só para a gente definir bem, dança, manifestação artística, uso do corpo, dos movimentos do corpo, ao som de música. Espero que você nunca mais esqueça o que é dança. E que elementos de movimento nós podemos identificar nas danças, né? Na verdade, são três elementos. Olha só, o tempo, o espaço e o próprio movimento. O tempo é a variação da música, né? O que acontece, o ritmo da música. O espaço é aonde a música e a dança acontece, e o movimento é a expressão corporal, os movimentos corporais que eu utilizo. Então, esses são os três elementos primordiais na dança, tá? Na verdade, em qualquer dança, nós conseguimos identificar esses três elementos. O tempo, o espaço e o movimento. Falando do tempo, corresponde aos referenciais temporais que constituem a ligação entre a dança e a música. Os elementos de tempo formam o compasso musical, que pode ser lento, moderado ou rápido. O tempo na música não é definido pelo relógio, mas é definido pelo compasso musical e pelas batidas da música, né? O compasso musical que define o nosso tempo. E o tempo é o que faz a ligação com a dança. Ou seja, os meus movimentos de dança devem estar de acordo com o tempo. E sabe por que a gente estuda tudo isso? Olha só, porque quando dançamos, nos comunicamos, sem palavras, pelos nossos corpos e movimentos. Quando dançamos, nos tornamos seres sociais, interagindo uns com os outros. Ou seja, a dança é uma forma de expressão, é uma forma de conversar com o outro, de transmitir uma mensagem. Vocês sabiam que nós primeiro dançamos, né? A humanidade primeiro dançou e depois aprendeu a falar, por isso é tão importante nós aprendermos a dançar, nós conhecermos a dança e sabermos identificar esses elementos presentes na dança. Nesse vídeo, então, nós falamos sobre os elementos do movimento na dança criativa e nas danças em geral. Espero que vocês tenham gostado. Até breve, pessoal!